Meu primeiro livro de Peter Swanson, eu li pelo Prime Reading da Amazon, não sei se está disponível ainda, mas conta uma história muito legal, um thriller policial muito instigante, de um cara que hoje está dirigindo a Old Devils, o nome dele é Malcolm, e ele criou uma lista, uma lista de oito assassinatos perfeitos, e de repente, na época de blog, ele está lá comandando a livraria, que é o coração dos amantes de thrillers policiais, tem coisas muito boas lá, e bate a porta uma policial do FBI, querendo bater um papo com ele sobre essa lista, porque um serial killer está seguindo a lista dele e executando seus crimes por aí. Gente, é uma corrida contra o tempo, é uma lista instigante, em que você tem uma porrada de spoilers de outros livros, então se você é um amante de thriller policial, cuidado, vai dar uma coçadinha assim, para que ele não pegar esse livro, porque você está tendo spoiler de tudo que é título dos bons por aí. Mas é uma história tão bem amarrada, tem uns plots, twists muito interessantes, muito legais, umas viradas muito boas. Enfim, eu gostei muito da história, você tem essa lista, essa famosa lista, imagina que no tempo de blog, o cara nem tchum, agora está lá no comando dessa grande livraria, se vê envolvido com tantos problemas. Em relação a um serial killer, que ele nem sabe o que está rolando, então ele está em Boston, cuidando da vida. E essa policial do FBI tem uma ligação meio obscura em relação a esse caso, que vai virando, a história vai acontecendo, você vai falar, não estou acreditando, gente, preciso chegar até o final. Eu não consegui parar, foi muito legal, curti a experiência, indico para vocês, eu acho que eu dou uma nota 9. Não sou assim, uma exímia leitora de thrillers policiais, mas eu gostei para caramba, tá bom? E queria dar uma dica para quem gosta do Clube dos Thrillers, dá uma pesquisada nesse Clube dos Thrillers lá no Instagram, que tem aí uma galera legal, fãzona desse tipo de escrita e que pode trazer outros títulos interessantes para vocês. Beijo, tchau!